Oi gente, tudo bem? Sou culinarista da Santa Maria e vim fazer com vocês um pão de mel. Nós vamos começar colocando aqui no bãozinho uma xícara de leite morno, uma colher de sopa de manteiga, essa daqui tá com sal, tem que ser assim ó, em temperatura de pomada, pra ela derreter mais fácil. Minha manteiga já tá derretida, agora eu vou acrescentar aqui uma colher rasa de sopa de açúcar mascavo. Mistura, agora coloca meia colherzinha de café de canela em pó e meia de cravo em pó. Agora vamos colocar três colheres de sopa de mel, pode ser também um melado de cana, mas pra pão de mel a gente usa mesmo o mel. Duas colheres de sopa de chocolate em pó, 100% cacau. Cris, quero fazer com 50%, posso? Pode, claro. Pão de mel, ele não vai fermento de pão, ele vai fermento normal. Aqui também não vai ovos, tá? A gente vai acrescentar agora uma xícara de farinha de trigo. A xícara que eu tô utilizando é do copo medidor, tá? É uma xícara padrão. Vou misturar. Agora eu vou acrescentar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio e uma de café de fermento em pó. O nosso pão de mel é diferente, nós vamos fazer uma forminha de cupcake. Eu vou utilizar um pouquinho de desmoldante, mas você pode untar como você preferir, tá? Coloca só pela metadinha porque ele cresce. Agora a gente vai colocar no forno pré-aquecido, 180 graus, cerca de 20 minutos. Então aqui está o nosso pão de mel. Olha só que lindos, já saíram, deu uma esbarradinha aqui. Super fofinho. Tudo já soltinho. Olha, gente, fica tão bonitinho que ele fica padrão, tá vendo? A gente vai cortá-lo ao meio. Agora com o nosso doce de leite a gente vai preencher todo aqui, ó. Agora aqui você derrete cerca de 500 gramas de chocolate ao leite, pode ser fracionado. E aqui eu separei um saquinho, onde a gente vai banhar os nossos pães de mel. Ó, vou colocar ele aqui dentro e vou banhar. Com a ajuda de um garfinho, pode ser garfo comum, tá? Eu vou remover ele daqui. Cima do meu saquinho. E aí é só fazer isso com todo. Se você quiser, você pode decorar com um pouquinho de confeito. Então agora, ó, é só deixar secar e tá pronto. É só se deliciar. Tchau, gente. Fui. E aí